A fisioterapia aplicada à cardiologia pode ser estudada pela internet no site do Portal Educação. Este curso oferece ao profissional e acadêmico o conhecimento sobre anatomia, fisiologia, cardiopatias congênitas, fisiopatologia e muito mais. Atualize-se e seja um profissional de sucesso. Portaleducação.com.br. Conhecimento para mudar sua vida. Legenda por Sônia Ruberti